Música Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos onde terminou há pouco o casamento real entre Dom Duarte Pio de Bragança e Dona Isabel de Herédia foram convidadas várias casas reais e chefes de Estado da Europa Muitas pessoas vieram até Bolém para ver as noivos O casal real está agora num porto de honra com vários produtos nacionais Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Bolém É frio